Fala galera, bem-vindos ao nosso canal e sem só dó, o canal onde a gente faz aventuras em família no estilo Overland, de carro 4x4, barraca de teto, geladeira, porta-a-pote, tudo que a gente precisa para fazer uma aventura confortável e segura em família. Eu sou o Neto, eu sou a Bruna e eu sou o Miguel. Que legal, e hoje é dia de aventura, cara, hoje é final de semana da Páscoa e nada melhor que um acampamento selvagem, mas tá chovendinho, vamos ver como é que vai ser as coisas, ou a gente vai passar o dia, ou a gente vai acampar, a gente tá indo, tá indo preparado para voltar amanhã, se der, mas se não der também já vai valer porque o lugar é muito legal. E a princípio nós vamos encontrar uma família que ainda não conhecemos pessoalmente, só peraí pelo WhatsApp, pelo nosso grupo, o Descensão Tó, e falta 18 minutos para chegar e vamos entrar agora na Cachoeira do Amâncio, então vamos para a estrada de chão, de fuso aberto, e agora começa a aventura, bora! Bora pra aventura! Bora! Aps! Aps! Peraí, baby! Tchau! 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 Tá bem mole! Vai afundar! É melhor ir pular pra não arriscar! É! Vou lá! Vou tentar achar teu trilho! Posso ficar no teu cano? Tá! Papai! Vai se chide-l assim o vidro? Tá! Tchau! 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 Coloque o 4x4 aí meu querido! Se eu não dá Coloque o 4x4 Coloque o 4x4 que vai dar certo! Assim nós tomamos! Eu não acho! Tenho certeza! Tchau! 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 Agora foi de graça Foi engraçado agora? Bacar, olha! Olha nós, olha a gente Olha a gente Olha a gente Olha a gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou ficando aqui? Olha como é que se fulham Atolamos o senhor Eu gostei de atolar Ficamos de lado Uhul Vai pegar, vai pegar Veja a lamaçada que tem ali Vamos lá. Olha! Ficamos de lado. Ficamos de lado. Vamos pegar o caminho de volta. Mas se dá ruim, faz o caminho outro caminho, né? É, vai para o caminho 7, né? É. E a gente fez o caminho errado. Ali tem mais a lama muito mole. Sim. É fácil. Vou falar com o tio, mãe. O tio Michael. O tio Michael? É. Nossa! Tem o Michael da Giovanna. E o Michael da Pageiro. É? Eu te falei que tem dois Michael. Poxa! Eu não achava que alguém tinha alguém para puxar a gente, né? Puxar a princesa? Já pensou? Pensou? Ficar de lado na chuva na hora do almoço, sem sinal. Sem ninguém para puxar. A primeira coisa é a comida. Ah, imagina, tem que fazer um churrasco de mel, que é ali, ó. É, é molhado. Tcharam! Chegamos. Tcharam! 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 Êh! Tcharam! Tcharam! Mas nós viemos de lá Descemos aqui O Maico parou o carro lá Eu parei o carro aqui Já abri o meu todo, ele botou aqui um gazebo E se você já conhece aqui a Sorocaba pelos meus vídeos Está tudo diferente Lá tem umas madeiras A entrada está bem prejudicada Bem prejudicada mesmo, possou uma água Dá pra ver que eu atolei, né? E o rio aqui, cara, nas últimas chuvas É devastador, né? Olha só É devastador Isso aqui pra se recuperar como era antes demora muito tempo Às vezes nunca mais volta a ser como era antes Natureza, né? Mas é algo incrível Aí tá, paramos o carro aqui Peraí Que loucura, olha só, ele botou quase no meio do rio Agora ele alargou, né? Olha só O rio aqui não vai molhar, tem uns, cara Isso Show de bola Então tá Chegamos na Sorocaba Iguaçu Dia da... Da Páscoa, desculpa Páscoa selvagem Vamos ver se tem pra melhorar pra gente acampar Senão a gente já passa o dia aqui, tá muito legal Então tá bom Positivo Positivo Olha, filho, aqueles pássaros lá, ó Que lindo Uma gássia Oi, galera da aventura Deixa seu like Se inscreve no canal Uhul Miguel, tá no escuta? Eu escuto Tem que estar aí na frente Tem que estar aí na frente Tô, você está Olha só aqui Olha só o tolero Onde que eu peguei o tolói Vamos chegar aí Galera Olha só Olha só o tolero Olha só aqui Aqui o pai atolou Ficou bem de ladinho Ficou Bem assim, galera Ficou assim Bem atoladinho, né mãe? É Atoladinho? A gente não lembrou de fazer Tu puxar o pai, né? De ter puxado o pai com a bicicleta, né? Agora com o meu marido também Ficou assim Ó, ficou aí assim Foi, ó Um pezinho Um pezinho Atoladinho Grudou no chão Tudo certo Tudo certo aí, Miguel? Não, eu falei que... Eu tolei Ixi E agora? Espera aí Vou ligar o 4x4 É track Passou fácil Agora, como é que eu vou fazer? Acho que eu queria voltar Acho que eu queria voltar Já molhei a caça toda Tudo certo Uhhh O que é só boi Vamos lá. Vamos lá. Depois a gente começou a mexer no nosso almoço aqui. Chuva deu uma trégua. Acho que não vai chover mais hoje. Mas tá tranquila. Então montamos aqui, ó. Aqui tá a fosteira do Michael. Gostei desse modelo aqui, é Gengis Khan, parece. Estamos aqui, ó. Hum, improvisei aqui um fogo de chão, hein? Espetinhos do Melk, cara, espetinho do Melk. Tá aqui embaixo, arroba açougue do Melk. Segue lá, meu amigo, pra você ver quando tem promoções e novidades das carnes do açougue do Melk. Hoje eu não trouxe o kit hambúrguer, mas é cinco pães, cinco carnes, um refri ou suco, apenas 40 reais. Esse espetinho aqui é 34,90 o quilo. Então com 10 espetinhos, 34 reais praticamente, a gente come muito bem. E agora temos dois rádios Balfeng, 777. O quê? E a Bruno e o Miguel estão se divertindo aqui no acampamento com o nosso radinho. Olha, eu também vi. Só que não vi. Eu chego lá. Cara, como a chuva mudou o lugar. Incrível, cara. Não faz muito tempo que eu vim aqui, né? Mas como tá diferente, cara. Olha só. O rio praticamente veio reto. Ele vem reto. Olha só na margem lá. A quantidade de pedras que é embaixo da camada da grama, né? E a largura que ficou aqui. Olha só. Ficou muito grande aqui. Muito grande. E tá tendo aquela depósito de madeiras ali, né? Não sei como é que vai ficar. Se é temporário e tal. Eu não sei informação de nada, né? O lugar aqui é aberto. Meio que sempre foi receptivo para as pessoas, então... Espero que não tenha sido uma má conduta de algumas pessoas que vai ocasionar o fechamento, né? Tomara que não. E aí, esse cara tá muito bom. tá agradável, não tá quente. Tá agradável. O Miguel tá aqui. Oi, galera. Isso é o rádio. Isso é o rádio. Agora nós temos um rádio para a gente conversar durante o nosso evento. E tô feliz para conhecer aqui o nosso amigo direto da Mente de Navegantes. É isso aí. É isso. O Mike. Ele já acompanha a gente no Instagram, no YouTube. E a gente combinou. Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vimos, deu certo. Se encontrou. chegamos quase juntos. Ainda bem que ele veio, porque se ele não viesse, eu estaria até agora lá de lado no barranco esperando a ajuda. Tem que ter emoção, né? Tem que ter emoção. Chegando com emoção. E aí, haha Vou contar aqui pra galera o que aconteceu O Miguel foi pegar um pãozinho de trigo Ele foi procurar aqui no carro o pão de trigo E aí Eu tinha passado no mercado E comprei Um carrinho pra ele Mas era de surpresa E aí ele foi pegar o pão de trigo E achou o carrinho escondido no carro Eu ia fazer um caça-ovos amanhã Fez uma surpresa Mas amanhã vai ter mais Então não vai ter carrinho É de Páscoa, né? É, carrinho da Páscoa É, com a sirene aqui Tem sirene Tem aeropólio Tá com o spoiler Spoiler traseiro Não, spoiler traseiro Isso mesmo Tá gostoso aí? O peitinho do Melk? Tá bom, né? Arroba Sogredo Melk Deixa seu like Gente, tem o cachorro aqui É a Bucica Nossa amiguinha, né? Feliz Cara, foi muito legal Porque os bois Estavam vindo aqui pro acampamento Tá vindo pra cá E a Bucica aqui Ela deu uma corrida Pros bois Pra eles saírem de perto da gente Foi muito legal Gente amiga Escureceu Nossos amigos foram embora E nós corremos Pra montar nosso acampamento Que nós não tínhamos montado ainda Eu tenho uma rotina de acampamento Que eu penso ser a melhor maneira Montar acampamento cedo, cara Assim, ó Três Quatro horas da tarde Deixa tudo montado Porque você curte Você aproveita Mas como nós estávamos com visitas Conversando com os amigos Isso é muito legal A gente se perdeu um pouco no horário Até pra poder conversar Conhecer as pessoas E a gente demora pra montar acampamento Mãe, olha só Tá escrito Michael Lindo Michael, nosso amigo?